Fala galera ligada no MIMA Brasil Bruno Sader chegando com a edição 161 do podcast It's Time 9h39 segunda-feira, jantinado de agosto de 2016, 9h40 agora, pra repercutir o UFC, o Fox 21 que rolou nesse sábado em Vancouver, no Canadá na casa do Vancouver Canucks na British Columbia bem no oeste canadês tivemos a vitória monstruosa de Demi Amaya pra cima de Carlos Condit e também Antony Pérez estreando na categoria dos penas, vencendo o brasileiro Charles Dubroncos, vamos falar do card principal inteiro, dos brasileiros, e vamos repercutir o Bellator também, o Bellator que esteve em ação na sexta-feira à noite, e teve Benson Henderson, esse campeão peso leve do UFC estreando na categoria leve contra o peso, pena Patrícia Pitbull brasileira numa luta que deu muito o que falar e ainda no Bellator vamos falar da contratação do Roy McDonald um dos maiores nomes da categoria do meio médio do UFC, chegando no Bellator que, pra surpresa de muita gente vamos repercutir isso também e se detém, vou ainda falar um pouco de Arlovski contra Barlett no evento do próximo fim de semana podcast time que você sabe chega por mmabrasil.com.br ainda no mês de agosto ainda na mmabrasil.tv youtube.com barra mmabrasil.tv que você acompanha e se inscreve no nosso canal você deixa seu comentário sua participação via facebook facebook.com barra mmabrasil ou nos comentários do vídeo do youtube e quem me acompanha na jornada dessa noite é ele o homem de Bangu o moço de moça bonita Diego Tintin boa noite Tintin boa noite Bruno boa noite queridos ouvintes que nos acompanham ao vivo nessa noite de segunda-feira e bom dia boa tarde ou boa noite pra você que escuta após o término da gravação é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês é eu aposto que o prazer é é é sempre o mesmo que temos né Tintin toda a gente está toda segunda-feira com nossos ouvintes aqui deixando um abraço pra alguns deles né Tiago Kiu o André Gever o Leonardo Paz que estava ao vivo conosco no sábado na transmissão e agora está aqui acompanhando o podcast e é aí começou Tiago Kiu começou finalmente estamos atrasados mas estamos ao vivo um abraço pra você que está ouvindo on demand também obviamente acompanhando o programa gravado Tintin todo mundo numa cerveja bem adequada pra começar segunda-feira e é a segunda-feira que começa só pra dar uns antes da gente falar do Bellator que vai ser o assunto que vai estrear aqui queria repassar aqui no site a gente teve a cobertura do evento do Bellator sexta-feira a coluna de review feita pelo Rafael Oreiro diretamente do Rio de Janeiro você acompanha o review do evento lá no site Tintin uma luta muito interessante que o Bellator tinha casado entre o Patrício Pitbull Freire e o Benson Henderson uma luta que o Heinerson estreava no peso leve porque ele estreou no evento no peso meio médio pelo título contra o Koreshkov e levou uma lenha e agora entra pra lutar de peso leve onde é teoricamente sua obrigação trazer bons resultados ele tem um peso pena pequeno que é o Patrício que a gente até comenta que ele deveria descer pro galo foi como um franco ativador sem obrigação nenhuma e um primeiro round pouco movimentado os dois atletas se respeitando o Henderson respeitando a mão direita do Patrício que é muito pesada e o Patrício na minha leitura acho que de muita gente acabou ganhando o primeiro round com alguns poucos chutes baixos mas já foi mais do que nada realizado pelo Benson Henderson e no começo do segundo round o Patrício sentiu uma lesão e pediu a parar a luta não conseguia pisar no chão o que descobrimos depois foi uma fratura na fíbula do lutador um osso que fica pra baixo do joelho na perna na parte de trás da perna e serve pra meio que sustentação da perna e de todo o tendão e do músculo inclusive o Patrício enviou para o Mimeia Brasil uma foto da radiografia que ele fez você confere exclusivamente na nossa matéria de review do evento o Fernando Henderson acabou ganhando uma luta que ele não estava ganhando que não tinha acontecido muita coisa é verdade e aí tendo garantido o seu title shot contra o campeão da categoria Michael Chandler ficou um gostinho amargo né Tintin porque de todos os desfechos possíveis dessa luta pro Bellator pelos fãs uma vitória por vias normais do Henderson seria interessante porque o Patrício que ainda não é um homem de peso por mais que não seja da categoria ia meio que legitimar ele a disputa pelo cinturão uma vitória do Patrício acirraria mais ainda a disputa que já chegou a ser pessoal dele do irmão dele com o Michael Chandler e poderia dar um title shot pra ele também na categoria foi um desfecho que não agradou a ninguém não agradou aos fãs não agradou aos lutadores e não agradou ao Bellator ficou com um gostinho jogando o chopp né Tintin é foi um baita anticlimax uma luta que chamava a atenção por ter um ex lutador um ex campeão do UFC que chegou com muita banca na organização acabou levando um pau na primeira luta dele era a luta de recuperação pra ele e a luta do que era há 5, 6 anos já um dos grandes lutadores da organização né o Patrício e tinha toda a curiosidade né da diferença de tamanho muito grande a diferença de tamanho que há muito tempo que eu não acompanhava isso no MMA profissional apesar que eu achei que ia ser maior viu Tintin quando eu vi eu achei imensa cara não, era grande eu achei que ia ser maior porque assim o Patrício também ficou forte né pra lutar de 70kg mas mesmo assim eu ainda achei a diferença muito grande nas categorias mais leves é difícil você ver uma uma grande discrepância entre os lutadores enfim a luta tava sendo bem estratégica né no começo dela ainda tava não tinha pego o fogo ainda tava o Patrício tava conseguindo marcar bem as entradas do Ben Henderson com contra-ataques pontuais o Henderson como você falou respeitando o poder de nocaute do Patrício talvez tentando alongar um pouco mais a luta pra levar vantagem no jogo isométrico de repente era a estratégia dele e acabou no total desânimo aquela a contusão que o Patrício já tinha ele já veio com a contusão do primeiro round né ficou no segundo ele já vinha com a contusão ele tinha reclamado até no no Korn que tava com o pé machucado é isso muita gente ficou repercutindo a transmissão ficou mostrando alguns lances do segundo round pra entender quando ele tinha fraturado mas na verdade a lesão foi no primeiro round é isso que você falou exatamente é tipo que que mostraram uma hora que ele aterrissou o pé ali falando que tinha sido de mal jeito até foi de mal jeito mas eu acho que já foi de mal jeito porque ele já tava machucado né ele pisou e sentiu na hora que pisou porque ele já tava machucado como você falou uma fratura na fíbula que no nosso tempo né Bruno a gente quer das antigas né esse osso isso mas enfim espero que ele consiga se recuperar num tempo razoável eu não sou médico até mencionei na hora eu acho que o tibia é outro osso viu eu acho que não é assim a tibia passou a se chamar fíbula então desculpa eu sou um ignorante enfim agora tu me deixou até em dúvida mas eu acho que é isso sim mas enfim enfim muito importante essa discussão de nomenclatura mas é engraçado a gente até ficou contando com o Alexandre quando a gente tava antes da gravação do ao vivo que é interessante como o Patrício demora pra chegar ao ponto de não conseguir mais lutar porque ele sentiu lógico ele senta no corner reclamando a gente sabe que o Patrício é um demente no bom sentido ele não vai arregar uma dor mas ele vai parar é porque deve ter sido uma dor insana mas aquela coisa de adrenalina esses caras estão muito acostumados a lutar com dor eles não não é algo novo pra eles superar algum tipo de dor enquanto tá fazendo o trabalho deles e talvez fique difícil para eles próprios esse tipo de mensuração de até que ponto a dor é uma fratura ou é pisar de mau jeito ou qualquer outra coisa a ponto que ele só não conseguiu lutar quando realmente se tornou insuportável pra ele manter a luta com esse tipo de lesão e foi foi bem broxante você ver uma luta que era promissora na sua leitura ele tava ganhando também a luta? não ele tava ele ganhou o primeiro round sim mas não foi eu vi muita gente falando que ele tava passeando ele ia ganhar tranquilo ele venceu o primeiro round de uma forma não assim muito contundente como você falou foi meio que quem conseguiu fazer um pouquinho mais levou o round e foi ele e também não era garantia nenhuma de que ele ganha a luta ainda era uma luta de 5 rounds que tava no segundo ainda muita coisa muda conforme o andamento dos rounds e não era nenhuma garantia que ele tava com a vitória nas mãos já não foi uma uma luta que o Ben Henderson conseguiu uma vitória espírita só conseguiu porque o Patrício machucou inclusive a luta tava totalmente aberta na hora que houve a contusão infelizmente houve a contusão e não deixou que a gente soubesse o final da novela E assim eu concordo isso que eu já falei que você comentou também Tintin porque parece que o primeiro round inteiro foi um round de estudo é normal na luta aquele momento no começo ainda mais quando tem dois jogadores de alto nível com poder de nocaute que um respeite muito do outro mas esse momento se estendeu por 5 minutos no round até sob vaias do público do paciente lógico que nada garante que isso seria o cenário até o final da luta e no final Michael Chandler entra no cage circular do Bellator e faz ali uma pose de desafio para o Ben Henderson mas ficou um clima bem sem graça a todo mundo agora uma luta promete ser interessante apesar desse clima sem graça todo uma pena para o Patrício o Bellator vai colocar o Henderson para lutar pelo título uma luta promete ser muito interessante um jogo dos dois que eu acho que não é adequado muito nem para um nem para outro jogo de pressão em wrestling e boxe que é um jogo bem tradicional de americano contra o jogo de pé pouco ortodoxo do Henderson com o Jiu Jitsu interessante também uma luta promete ser bem movimentada e fazer jus da disputa desse título apesar do Henderson estar chegando sem abre aspas merecer muito são duas lutas no Bellator que ele foi surrado em uma por um cara da categoria de cima ele não foi surrado mas duas lutas que ele não estava ganhando na primeira ele foi surrado na segunda ele não estava sendo surrado lógico não chegou nem perto disso mas ele estava ele tinha perdido um round para o cara da categoria de baixo se o Koreshkovi tem a desculpa que era da categoria de cima contra o Patrício era contra o cara da categoria de baixo e assim tira um pouco da moral dele sem dúvida nenhuma mas eu estou vendo uma galera achando que vai ser muito fácil para o Michael Chandler eu não sei não o Ben Henderson ele ainda é muito físico ainda um lutador a própria surra que ele aguentou do Koreshkovi é que ele tem estar com o preparo físico bem em dia ainda apesar da idade estava numa noite péssima aquele dia mas não quer dizer que vai ser sempre assim acho que ele tem condições de fazer uma grande luta com o Chandler mas pelo momento eu apontaria o Chandler como favorito para essa disputa de cinturão é pela impressão que o que o nosso queridíssimo o Ben Henderson deixou até agora difícil apontar ele como favorito na luta contra o Chandler e outro fator aí não só a vitória do Ben Henderson Donald né 27 anos os grandes a tua fala agora ela repete você falou que não deu para a gente ouvir melhorou agora o Chandler sim tá bom tá bom se Deus quiser última semana com problemas técnicos vamos ver aguarda novidades Tim Tim Roy McDonnell um dos grandes prospectos do UFC com certeza um top 3 da categoria dos meio médios e que bateu na trave pelo cinturão já duas vezes sempre ali na boca da disputa pelo posto de dono da categoria no UFC e herdeiro do posto de grande lutador canadense na organização depois de duas derrotas seguidas para Robbie Lawler no confronto épico valendo cinturão há um ano atrás e para Stephen Thompson em junho desse ano o Roy McDonnell te deixa o UFC e assina com o Bellator organização rival gente antes de falar do que ele pode fazer no Bellator te espanta essa decisão ou não? não espanta porque a gente sabe como funciona a política salarial do UFC a gente sabe que tem alguns lutadores certos lutadores em certos momentos eles vão conseguir mais grana fora do UFC do que no UFC acho que o fator determinante foi a foi o dinheiro lógico o Roy McDonnell ele não vai conseguir mais sucesso profissional mais reconhecimento do público no Bellator do que no UFC eu acho que ele consegue isso mais pelo UFC mas a diferença de oferta deve ter sido considerável para ele para ele poder assinar com o Bellator eu estou atrás dos números aqui eu não consegui também achar não eu não consegui achar eu sei que ele nas últimas lutas dele do UFC estava ganhando 56 mil 59 mil ele ganhou no UFC 189 contra o Rob Duller valendo o Tintura exatamente lógico que isso declarado a gente sabe ainda mais numa luta que rolou por fora sim sem dúvida mais naquela luta exatamente mas o que a gente considera geralmente nesse tipo de comparação é a bolsa declarada mas enfim isso isso não é de cinturão provavelmente contra o Stephen Thompson ele deve ter ganho menos que isso porque também era pay per view a luta contra o London agora não é comum o UFC perder o número 2 da categoria que era no ranking o número 2 para um concorrente direto muito estranho ainda mais um cara de 27 anos agora o Roy McDonald como eu já conversei até com o Alexandre algumas vezes Alexandre que volta no próximo programa tá pessoal não fiquem aflitos com a ausência do Alexandre ele volta já em setembro ele é um cara que chega no Bellator com potencial para pegar o o Alexandre dizia se ele tiver errado ele vai mandar um whatsapp aqui ele dizia que o Roy pode pegar o cinturão dos meio médios dos médios e até dos meio pesados ele tem chance no Bellator porque se você a concorrência que existe no Bellator hoje no no meio médio que é a categoria dele ele tem o Koreshkov é o campeão russo 26 anos voltador e o Douglas Lima basicamente é essa a concorrência né é é por aí mesmo o meio médio não tem muita coisa e contra o Koreshkov o campeão dá jogo né até é parecido o o jogo que tem do Koreshkov que não vai ter aquela vantagem física tão grande contra o Holy McDonald que ele teve contra o Henderson então muito interessante ver como vai ser essa luta e o campeão dos médios do Bellator também fica em risco aí que que é o nosso queridíssimo Rafael Carvalho né sinceramente no casamento entre o Rafael Carvalho é e você pegar o resto da concorrência o campeão antes era o Brandon Housley aí tem o Melvin Manhoff foi desafiante então sinceramente eu acho que o Rafael Carvalho vai ficar aí principalmente depois ele não tem uma vantagem de verdadeira muito grande vai ficar em apuros contra o Ryan Mcdonald o Ryan Mcdonald tem um quadro muito favorável para ser detentor de dois cinturões dentro do Bellator é eu acho que sim ele tem potencial a gente também achava isso do Ben Henderson embora o Ben Henderson não não tenha saído do UFC na forma que o Ryan Mcdonald estava apesar do Ryan Mcdonald ter perdido as duas últimas lutas dele ele perdeu contra a nata da nata da divisão e fazendo uma delas a maior luta talvez da história do MMA talvez um top 5 no mínimo enfim é um que está em plena forma e faria sentido a saída dele para o Bellator pensando nesse cenário de conseguir dois cinturões porque ele é um peso meio médio grande diferente do Ryan Nelson que não é um peso meio médio aceitável ele não ficaria pequeno de médio e aí com dois cinturões no Bellator ele vai ter um retorno financeiro muito grande vai ter um retorno muito bom mas vai faltar para ele eu acho que ele ainda volta para o UFC um dia eu tenho essa sensação porque vai faltar para ele o título do UFC eu não acho que ele vai querer encerrar a carreira sem disputar novamente o cinturão do UFC meio que como ele tem essa história toda de ser o sucessor do DSP na divisão do DSP eu acho que ele vai ele vai voltar uma hora para conquistar mesmo que ele conquiste dinheiro mesmo que ele conquiste cinturões no Bellator eu acho que o UFC ainda é uma meta para ele ainda na carreira dele acaba sendo o objetivo profissional de todos enfim gente o Bellator prometendo muitas novidades com certeza vai chamar atenção de muita gente nos próximos tempos muita gente vai querer ver o Roy McDonald em ação inclusive o Ben Hedner soltando pelo cinturão bom para o MMA que ganha destaque em um evento que não é UFC quem ganha isso somos nós os fãs do esporte um abraço para o Beto Magnum que deixou aqui já um comentário no vídeo do YouTube boa noite aí galera o Roy deu uma declaração polêmica em que ele levanta a hipótese de que o Loller caiu no doping da luta entre eles aí é querer desvalorizar a organização que ele acabou de sair né Tintin tem cara de barraco mais do que qualquer outra coisa é vamos falar mal do outro enfim a gente fica eu nem considero muita coisa nesses tipos de comentário manda um abraço também para o doutor Eduardo Luna já deixando perguntas aqui como sempre já vamos chegar nesse tema viu Eduardo e um abraço para o Fernando Lewandowski também dando uma moral para a gente na transmissões ao vivo quem deixou uma mensagem aqui para registrar também gente foi o Alex Silva que falou que amanhã acorda às quatro da manhã e hoje vai ficar vai ouvir gravado dessa vez vai acordar às quatro e meia da manhã bom podcast a todos um abraço aí para o Alex é a vida do planetário brasileiro exatamente que não atinge todos principalmente da nossa equipe principalmente Tiago Fio que já nasceu rico um abraço para Tiago Fio milionário berço de ouro vida fácil tributarista rico mas enfim chegaremos lá um dia e quero lembrar a todos os colaboradores que hoje tem sorteio tem peão no baú girando para sortear o prêmio do mês de agosto que quase passou em branco mas a gente vai conseguir cumprir a meta de um presente por mês para os colaboradores para quem não sabe do que a gente está falando entre em mmabrasil.com.br você confere aquele banner laranja bonito no alto da página e conhece nosso projeto do Apoia-se um projeto de quem quiser ajudar o site a se manter a crescer vai dar muito certo a gente agradece a todos pela colaboração e todos os inscritos participam do sorteio dos prêmios de poder vir no podcast do grupo de WhatsApp dos colaboradores com a equipe então entre lá no nosso projeto do Apoia-se conheça e se quiser e for do seu agrado participe do programa ficaremos muito felizes com a sua contribuição já deixo meu abraço para todos no grupo de colaboradores do WhatsApp sempre acompanhando em peso a transmissão senhores vamos agora falar de UFC 1 Fox vamos falar de UFC 1 Fox 21 uma edição uma edição estranha acho que não sei se a gente sabe definir mas um comum pouco usual do UFC 1 Fox que é o UFC na TV aberta norte-americana que acabou de acontecer acho que faz um mês dois se eu não me engano que teve foi perto do UFC 201 o UFC 1 Fox e já volta para o UFC 1 Fox em agosto que nunca teve desde a sua estreia com Caim Velasquez Sérgio Júnior se ganhou um já acho que há cinco anos foi o da Home com a Cheve Tchenko o outro o outro UFC 1 Fox recente foi o da Home com a Cheve Tchenko mas o da Home com a Cheve Tchenko foi numa data comum de ter o UFC 1 Fox está estranho esse UFC 1 Fox em agosto em agosto em agosto mas enfim para audiência de 2.2 milhões de pessoas nos Estados Unidos uma audiência não é espetacular mas está na média dos UFC 1 Fox um card principal muito interessante aí curto mas muito interessante muito movimentado mas antes disso quero dar uns destaques do card preliminar um deles a estreia do brasileiro Felipe Silva que treina com o Cristiano Marcelo na Semi System passando o carro no Shane Campbell tinha uma baita luta do Felipe que um nocaute em pouco mais de um minuto no primeiro round uma boa impressão não dá nem para avaliar muito o Felipe é o Felipe que não usou o jibre que alguns lutadores usam que ele tem ali a tatuagem escrito Muay Thai no peito dele ele realmente é bom no Muay Thai não é jibre não você preta tomar Muay Thai e ser bom no Jiu Jitsu exatamente não é jibre não ele realmente é muito bom no Muay Thai passou o carro como você falou no Shane Campbell que é um kickboxer ele tem uma carreira extensa no kickboxer mas não não se encontrou ainda na MMA já são três mas principalmente na trocação ele não é nenhuma baranga né Tintin? não nem perto ele é uma como falei é uma carreira respeitável no kickboxer mas de cinco lutas que ele fez no UFC ele perdeu quatro então quer dizer que ele ainda não se adaptou ainda não adaptou o jogo dele bem para o MMA né e o Felipe se aproveitou disso e realmente uma estreia muito boa deu uma entrevista no depois que terminou a luta com muita consciência com muita cabeça gostei de ver vamos ficar de olho aí no Felipe porque ele não é nenhum garoto ele tem 32 anos já mas ele promete ter uma uma carreira bonita aí no UFC daqui para frente né então é um cara que é inteligente e mostrou que sabe lutar é o cara de preliminar ainda teve um pouquinho antes no catchweight o Chad Laprise canadense contra o Thibaut Gauthier um francês é um acho que um grande não foi o grande nocaute da noite porque teve um nocaute principal que foi mais impressionante mas um belo nocaute o Chad Laprise e teve ainda também outras duas lutas a se destacar o Caio Boshniak derrotando o peruano Henrique Barzola num bike da roubo dos juízes você conseguiu acompanhar essa luta a gente essa eu vi mas eu não estava prestando muita atenção quando eu estava ocupado aqui na hora é que a luta a gente já vê que é dois nomes menores já aprendeu para ir no banheiro comer um negócio eu passei a ver com mais atenção mesmo o card eu vi a luta do Felipe e passei a acompanhar com mais atenção depois da luta do Sennau é porque na verdade nem merece muito destaque essa luta só merece destaque pelo fato que foi um roubo eu ouvi falar que foi mas eu não consegui ver não inclusive um dos juízes deu correto 30-27 pelo acho que até um round dá para ver para o Caio Bostiniak mas dois rounds para ele forçaram a barra demais e uma péssima decisão a favor do americano e no final do card o Guardiola que é peruano né o Guardiola e fechando o card preliminar teve o Sanalvi contra o Kevin Casey eu fui desmentido pelo Kevin Casey gente ele entrou para lutar eu estava com o colaborador Leonardo Paes e com o editor Alexandre Matos e comentei em off com eles olha eu não acho eles falaram mal do Kevin Casey eu falei olha eu não acho o Kevin Casey tão mal assim não é nada demais mas eu acho decente e o Kevin Casey fez o favor de me desmentir não apresentando nada na luta ganhou burocraticamente o primeiro round mas já passou sufoco no final do primeiro round e no segundo round foi espancado pelo Sean Alvin até sendo cauteado no finalzinho do round o Sean Alvin que tem uma cara de bobo mas de bobo não tem nada né Tchintinho ele chega dando risadinha mas tem uma mão pesada não tem mais um nocaute na carreira é basicamente o que ele sabe fazer né cara ele sabe contra-atacar e tem a mão pesada não vai muito além disso não quando ele pega você acha que a cara de bobo você acha que a cara de bobo dele é um díbrite pode ser ele tem ele tem ele tem a cara de bobo alegre né cara aquele cara que pode estar dando tudo errado ali ele vai estar rindo isso e ele tem uma pancinha também um pneu na barriga é sabe aquela coisa ele não passa muito medo aquela coisa se eu cruzo com se eu cruzo com o Kevin Casey na rua eu troco de calçada puta cara mal encarado gigante todo musculoso o Sean Alvin passa com aquela risadinha essa cara de tonto o Sean Alvin ele tá bebendo uma cerveja né não eu esbarro nele dou aquela ombrada sabe Tchintinho olha feio depois apanho óbvio com louvor né luta de dois caras com uma carreira não muito promissora digamos assim né cara o Sean Alvin ele é ele é um cara unidimensional ele só tem essa essa patada dele aí de contra-ataque não vai muito além disso ele quando pega as caixas mais baixas ali da divisão ele deita e rola palita o dente mas dá um pouquinho mais de trabalho pra ele ele para né não vai muito além é tanto que foi nocauteado pelo Derek Brunton e perdeu do Elias Theodoro também é mas é um cara muito divertido né cara é o sorriso mais escancarado do MMA enfim vai fazer vai preencher muitos caras preliminares ainda desse UFC é assim passando para o card principal e sorteio agora tinha um bom momento ou mais pra frente eu acho que é um bom momento hein galera ainda tá acordada mas ainda tá baixa a audiência a gente ainda tá baixa vai daquele pessoal que vai ver que o podcast tá rolando daqui a pouco entendeu então eu acho que merece uma o pessoal deve estar me xingando os colaboradores que estão ouvindo já e querem saber quem ganhou o prêmio né já fazer um sorteio na hora aqui pelo random.org e eu só vou revelar qual que é o prêmio na hora também pra dar mais suspense ainda vamos falar do card principal o Tchim Tchim vamos falar do card que começou uma luta uma redição de uma luta muito interessante a redição da luta entre Jim Miller e Joe Lauzon que tem o horroroso apelido de J Lau pela categoria dos leves do UFC péssimo apelido concorda comigo né Tchim na sua risada acho que você concorda comigo e mais uma vez os dois saem com o bônus de Fight of the Night Tchim melhor luta da noite na vitória do Jim Miller sobre o Joe Lauzon uma luta muito difícil de julgar aliás o Alexandre não acha tão difícil eu achei inclusive no MMA Decisions muita repercussão dúbia sobre quem ganhou a luta quem não ganhou a luta vou até puxar de novo aqui atualizado o palpite da dos especialistas né entre todos os especialistas Tchim Tchim dois dois deram pro Jim Miller tá eu vou contar um dois três quatro cinco deram trinta vinte e sete pro Joe Lauzon que eu acho bem errado é um deu trinta vinte e oito e nossa um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quatorze sete dezoito dezenove deram pro Joe Lauzon pro vinte e o nove a vinte e oito pra cara que eu acho possível dois veículos especializados deram vitória pro Jim Miller se somar tudo vinte e quatro vinte e cinco vinte e quatro sei lá pro Joe Lauzon isso pro Lauzon e dois dois pro Jim Miller o MMA Fighting vinte e nove vinte e oito e o MMA Brasil vinte e nove vinte e oito agora sim Tchim Tchim a luta foi muito movimentada desde o começo o Joe Lauzon não sabe fazer nada que não seja dar pra frente trocar soco ou se embolar no chão insanamente eu acho que o Lauzon fez pressão na grade e conseguiu infligir dano e controle o suficiente no primeiro round pra ganhar no final do primeiro round o Jim Miller conseguiu até bons momentos conectar bons socos mas não foi suficiente pra vir a luta pra mim o segundo round começou com pressão do Jim Miller que conectou socos muito fortes no Lauzon que só conseguiu voltar pra luta no final do segundo round com quedas e pressão na grade novamente mas novamente infligindo pouco dano ficou até uns dois três minutos por cima do Jim Miller mas infligindo pouco dano e o terceiro round um cenário muito parecido com o segundo o Jim Miller começando o round com muita pancada e muito dano com socos potentes no Lauzon e o Lauzon dominando a parte final por cima chegou até uma montada tentou pegar o braço olha eu acho os três rounds pro Lauzon forçado dois rounds pra ele possível a minha grande discussão seria no segundo round porque o Jim Miller teve bons momentos mas o Joe Lauzon ficou por cima controlando e com menos dano e menos enfarte com mais muito tempo boa parte do round por cima então poder citar do round pra ele terceiro round eu achei mais citar por Jim Miller então eu acho 29 e 28 pra qualquer um dos dois possível qual foi a sua leitura Tintin você concorda tá mais comigo de qualquer coisa possível ou você tá mais com o Alexandre e com o Felipe que o Felipe Freitas estava no Twitter no momento que foi apertado mas foi claro é que nem um jogo de futebol que é 2x1 foi apertado mas foi claro que tivemos um vencedor o que você acha Tintin eu tô mais com você eu falei isso até na hora pelo Twitter na hora do combate que é uma luta que não dá pra reclamar de resultado nenhum eles deixaram mesmo na mão dos juízes não é aquela história de não deixem na mão dos juízes eles deixaram porque ali foi muito da interpretação subjetiva esse combate não teve um domínio claro de algum lutador por dois rounds que pudesse você condenar qualquer decisão contrária a vitória desse lutador concordo que no primeiro round o Lawson meio que fez o suficiente ali pra virar embora tenha não ele dominou o começo do primeiro round do Joe Lawson e depois o Jim Miller conseguiu uma recuperação mas talvez insuficiente pra virar eu acho que os três rounds cara por mais que o segundo tenha sido realmente o mais apertado dos três os três rounds admitem qualquer interpretação eu acho que não é nenhum absurdo você marcar qualquer um dos três rounds pra qualquer um dos dois lutadores mas enfim eu considero que o primeiro foi do Lawson o segundo o segundo foi do Miller desculpa o terceiro foi o mais apertado o terceiro o Lawson conseguiu quedar faltando três minutos pro round ele conseguiu é mas no segundo ele também ficou mais de dois minutos por cima no segundo ele foi pouco enfático na verdade no segundo ele não no segundo ele não usou o ground ele não teve tentativa de finalização e os golpes do Jim Miller contra ele foram mais pesados do que no terceiro ele ficou só tentando na verdade ele ficou só tentando evoluir na posição de o Lawson e não conseguiu muito isso e aí o Jim Miller conseguiu travar ele bem ele não conseguiu dar cotovelada ou algo parecido com isso afinal tem um bom jogo de jiu-jitsu o Jim Miller tem lógico tem todos os dois tanto que o Jim Miller se você for ver cara ele tem muita finalização sobre cara bom no chão na carreira dele ele é um jogador de chão muito bem e o Lawson que não é nem faixa preta também o Lawson é até estranho toda vez que eu escrevo sobre ele escrevi no UFC 200 sobre ele é muito estranho o fato do Joe Lawson não ser faixa preta cada camarada com faixa preta que você nunca viu fazer nenhum tipo de transição no solo enquanto que o Lawson que finalizou muita gente consegue transições incríveis raspagens nada não é faixa preta você vê que tem mestres que são bem mais exigentes do que outros mas enfim o meu o meu pitaco dessa luta aí é que qualquer resultado está válido não tem nada de absurdo nenhum tipo de decisão mas se eu sou o juiz ali na hora do combate antes de rever a luta no calor ali no momento eu daria a luta para o Jim Miller também eu acho possível qualquer uma das interpretações a luta foi agraciada com bônus melhor da noite injusta a gente vai falar disso daqui a pouco você achou injusta? achei achei Pets e do Bronx melhor do que essa não foi uma luta ruim mas foi não é nenhum absurdo também enfim não foi aquela luta sanguinária da primeira entre os dois eu acho que Pets e Charles do Bronx foi mais claro como melhor luta do que essa do que qualquer decisão nessa luta eu também acompanho o seu voto só que isso é polêmico aqui e falando em que isso é polêmico de luta boa tivemos um duelo pela categoria dos palhas feminino de Pei de Vanzant com muitos uma queridinha e protegidinha do UFC contra a Beck Hollins o demônio da Tasmânia que não usa esse apelido né Tintin não é vergonha que tem o corte de cabelo mais bonito eu não me conformo Tintin eu não me conformo e a gente quando ela ganhasse ela tinha que comemorar rodopiando no próprio eixo acho que seria mais adequado mas enfim uma luta que ficou muito cara de casamento para a reabilitação da Pei de Vanzant a Beck Hollins não estava se tornando melhor o momento e a Pei de vinha de uma derrota dura para a Rose na Marronas e agora a Pei de Vanzant entrou em uma luta muito dura principalmente no primeiro round a Pei de muito mais atlética não só em termos de força mas de movimentação a Beck Hollins mais pesadona e no primeiro round foi uma luta muito parelha a Pei de não conseguiu colocar o jogo dela não conseguiu jogar para baixo e tentou durante três vezes no primeiro round inclusive o primeiro momento no primeiro round um chute aéreo voador no qual ela joga a perna esquerda primeiro para cima e depois usa como impulso para fazer um coice e vir com a perna direita e tentar acertar o rosto da adversária ela tem não sei se eu consegui descrever perfeitamente mas quem não entendeu assista a luta principalmente como ela acabou porque depois de tentar isso três vezes no primeiro round sem qualquer efetividade no começo do segundo round de longe ela tentou de longe no primeiro round não tinha nem noção da distância tentou e ela tentou três vezes no primeiro round eu contei e de longe parecia que ela não ia acertar nunca de tão errada na distância que ela estava nessas tentativas me assustou que a Beck Hollins não marcou o golpe porque meio que inesperadamente ela veio com o mesmo golpe no começo do segundo round assim como ela fez no começo do primeiro round ela joga pra cima a perna esquerda primeiro que até parece que ia ser um tipo de chute e tudo mais e a Beck Hollins meio que abaixa uma das mãos a esquerda a Beck Hollins se desguarda da mão direita do rosto e aí vem o chute de direita aliás foi ao contrário foi o chute de direita primeiro depois o de esquerda isso primeiro de direita depois de esquerda ela pintou com o chute baixo pra direita isso é ao contrário ela é canhota então ela finta o chute baixo pra direita e vai com o pé esquerdo e acerta com o peito do pé no maxilar da Beck Hollins que já cai e aí um forte abraço nocautasso de chute voador da Pei de Vanzan que até vocês discutiram você e o Alexandre na hora do evento o possível maior nocaute da história do MMA feminino dentro das categorias femininas no UFC com certeza foi o maior nocaute não o maior nocaute mas o nocaute mais bonito desculpa mais plástico o maior acho que ficaria por conta da Holly Holm contra a Manda Rousey sem dúvida mais plástico com certeza e a Pei de Vanzan mostrando mais uma vez pra se alguém tinha dúvida que se ela era só um rostinho bonito que era uma grande lutadora muito técnica e muito jovem ainda bota a Alfa Meio de novo no mapa com um baita nocautasso e volta com tudo com força pra categoria a vitória da Pei era esperada mas que baita vitória que baita jeito ainda mais em TV aberta nos Estados Unidos pra todo mundo assistir ela já não precisava muito disso já é a famosinha da divisão aparecendo em programas fora de qualquer tipo esportivo e ainda faz uma dessa na TV aberta pra um monte de gente tá vendo mais de 2 milhões de pessoas assistindo e ficou bonito na fita pra ela uma lutadora que já tava ganhando muita fama ainda consegue essa proeza na TV aberta vai colher muitos frutos financeiros inclusive desse nocaute muito bonito desse movimento muito bem feito que ela acabou fazendo depois de tentar tanto de maneira até certo ponto bizonha no primeiro round ela tava bem longe de acertar mas no segundo round ela conseguiu achar a distância certinho e encaixou um chute lindíssimo e mandou a Beck Hollins no nocaute depois de alguns confere ali no chão mas foi o chute que realmente determinou a vitória dela e consegue recuperar de uma derrota bem traumática pra ela porque ela levou uma surra antológica da Rosina Majunas muito se especulou se ela ia conseguir manter o foco com tanta distração também midiática que ela tem se ela conseguir manter o foco e recuperar de forma correta na carreira no MMA e ela deu a resposta que tá nos trilhos a menina ainda é muito jovem talvez não precise forçar tanto a barra igual forçaram com a número 3 da divisão dessa vez e com mais calma pra ela conseguir se ambientar melhor a elite da divisão pra conseguir ser mais competitiva na próxima vez que ela enfrentar alguém lá de cima é e pra complementar o seu acho que muito já bem colocado comentário essa questão de ela não precisar mais de fama ela participou do Dan With the Stars pra quem não sabe a dança dos famosos na TV americana já ganhou muita visibilidade e agora consegue em TV aberta um nocautácio desse muito plástico muito bonito de você assistir com certeza vai taputar ela o nosso queridíssimo matchmaker do MMA Brasil João Gabriel Gelli já coloca ela contra a Jutai que hoje é a décima quinta do ranking a Pei de Vanzan é a décima ela vai até possivelmente subir na categoria seria alguém abaixo dela no ranking mas é uma evolução de adversária a Becola não tava nem ranqueada a Jutai é a décima quinta então seria um desafio interessante ainda pra Vanzan como o João Gabriel Gelli bem ressalta a Vanzan ainda é muito jovem então não custa nada ela fazer esse caminho mais com calma né mais calmamente sem precisar de pressa pra jogar ela aos leões então a Jutai que é adepta do Gibri né Bruno adeptaça do Gibri né a Jutai né vai da tática né Jutai eu devia usar desse consultador exato é lógico agora falando em Gibri Charles do Bronx que não é americano né mas o o Bronx aqui é um aqui na zona sul de São Paulo né comunidade na zona sul de São Paulo pra quem não sabe da onde é Charles do Bronx o Charles Oliveira vulgo Charlinho que recebeu o ex-campeão peso leve Antony Pérez na categoria dos penas numa lutaça que concorda com o Diego Tintin merecia o prêmio de melhor luta da noite e aliás só pra complementar sobre os prêmios né a Pei de Vanzer recebeu um dos prêmios de performance da noite e Antony Pérez e Charles Oliveira não receberam nada mas entregaram uma excelente luta Antony Pérez chegando bem na categoria dos penas parece que não sentiu tanto assim o corte o Charles também me deixou uma boa impressão o Tintin tanto taticamente como na absorção de golpes o Charles que até tem uma trocação muito legal usou a lógica pra saber que com o Antony Pérez não ia ser um bom caminho ficar trocando pancada o Antony Pérez que é um excelente trocador então desde o começo da luta buscou a luta no solo grampeando sempre a perna do Pérez pra tentar o single leg jogando na pressão na grade pra quedá-lo chegou a pegar as costas do Pérez acho que 3 vezes durante a luta a gente tinha 3 ou 4 vezes e o Pérez todas as vezes conseguiu girar no próprio eixo e cair dentro da guarda do Charles ele precisa treinar bastante pra não sofrer isso de novo a gente sabe a dificuldade que é você conseguir evoluir as exposições no grappling com lutadores já suados com sangue é difícil não é que nem um kimono obviamente mas o Charles teve muitas posições de vantagem no solo contra o Pérez não conseguiu criar muito e o Pérez quando teve a chance de pé distribuiu pancada no Charles principalmente no segundo round quando o Charles por alguns momentos aceitou a trocação ele teve uma canelada na lateral direita do corpo do Charles que ficou muito marcada então o Pérez conseguiu fazer estrago até no terceiro round quando já com alguns um grande estrago sofrido pelo pelo Charles do Bronx dos golpes enviados pelo Antônio Pérez o Charles tenta um single leg grampear a perna do Pérez meio de qualquer jeito e o Pérez como já demonstrou contra o Gilbert Melendez e contra o Benson Henderson não é bobo nem nada no jiu-jitsu viu o pescoção do Charles dando sopa passou a guilhotina e fim de luta 1-49 do terceiro round vitória do Antônio Pérez que havia vencido os dois primeiros rounds uma boa luta do Pérez eu achei uma boa luta do Charles também vamos falar primeiro do Pérez entrou bem nos penas não pareceu sentir muito gás me preocupou só o fato dele sofrer com as quedas do Charles que não é o maior wrestler do mundo apesar de ter um jiu-jitsu bem afiado mas se virou bem no chão como a gente sabe que ele se vira e conseguiu capitalizar no terceiro round uma vitória Pérez já está pronto para um desafio de cinturão como ele quer que ele já pediu o Frank Edgar e tudo mais já pediu o José Aldo enfim ele já quer ser catapultado aos cinturões ou tem que ficar lá com o Ricardo Lamas alguém mais tranquilo eu acho que pronto para disputar o cinturão ele está o que não quer dizer que ele vai ganhar ele está pronto ele é um cara com retrospecto com talento as habilidades dele como lutador fazem dele um desafio antilegítimo agora que ele deve disputar agora eu acho que não eu acho que tem uma galera aí com com mais histórico na divisão e com com resultados recentes melhores do que ele para que tem devem ter preferência sobre ele nessa nesse momento agora e ainda mais que essa divisão está muito enrolada então não vão trazer mais alguém para o bolo agora para disputar cinturão para embolar mais ainda porque já estão com engarrafamento de José Aldo com cinturão querendo lutar com o McGregor o Maxi Holloway também já batendo na porta para a disputa dele também que está mais do que merecida e não vão chegar e botar mais um carro nesse cruzamento todo enrolado mas a atuação dele foi uma boa atuação como você falou a falha a falha não mas a fragilidade que ele apresenta na defesa de quedas é um pouco preocupante para quem vai pegar aí no topo dessa divisão caras que trabalham isso muito bem como Chad Mendes Frank Edgar Ricardo Lamas etc mas ele mostrou que ofensivamente ele ainda consegue produzir muita coisa ele tem chutes poderosos na linha de cintura e no rosto tem uma habilidade na luta agarrada eu não digo que é melhor do que a do Charles mas é ele tem uma característica em comum com o Charles que é conseguir dar um jeito de finalizar a luta mesmo que ele não seja o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo ele tem botes em momentos certos com a intensidade certa para conseguir esse tipo de oportunidade enfim ele ofensivamente é muito bom defensivamente ainda tem algumas deficiências que podem ser aproveitadas por lutadores lutadores que estão próximos ou estão com o cinturão é mas não deixa ser um grande nome Tintin é eu acho só me quero complementar algumas coisas aí de tudo que você falou eu também aluno mas a categoria existe tem outras pessoas mais já fizeram mais por merecer a categoria que ele agora me diz uma coisa Tintin o fato do UFC estar se prezando muito mais pelo lado comerciado esportivo o Anthony Pérez que é um cara que já estampou capa de sucrilhos sem querer fazer merchan para os sucrilhos Kellogg's aqui mas de cereais matinais de cereais matinais para o para o UFC americanos ele é um cara com muita fama essa categoria vem de mal dos penas então assim de repente ele traz um elemento uma publicidade muito interessante na categoria dos penas que historicamente vem de mal a categoria vem de mal você pega os duelos Aldo e Edgar venderam mal Aldo nunca foi ver o vendedor a única pessoa que vendeu bem na história dos penas foi um tal de Conor McGregor que aliás para quem esqueceu inclusive eu da última vez é o atual campeão e acho que nunca mais será o lutador lutará pelo peso pena enfim tirando ele nunca ninguém vendeu então você acha que esse fator Pérez comercial pode fazer muita diferença ou realmente veio o Max Holloway lutando pelo cinturão interino com o José Aldo e aí o Pérez ficaria para lutar com o Frank Edgar da vida que seria uma baita encrenca é o Bruno eu diria até que existiria essa possibilidade se ele fosse um cara que vendesse 700 mil 800 mil pacotes por luta dele não é o caso ele tem lá a sua parte de fama mas não é também algo que seja o suficiente para nesse momento ele ultrapassar a categoria pela dificuldade do cinturão acho que não há tanto assim que ele traz diferença nas vendas a ponto de o UFC ter que desgastar a sua imagem trazendo uma injustiça desportiva acho que isso só é cometido quando vale bastante a pena não sinto que seja esse o caso vamos ver como se desdobra Tintin sobre o Charles fica a gente esperando uma evolução dele o Charles com todas as lacunas defensivas que ele tem ele ainda tem 26 anos ele é jovem aliás porque eu falei bobagem aqui o Charles ele é o Charles ele é nascido no Guarujá no litoral de São Paulo ele é nascido aqui na capital ele não é apesar do Bronx Zona Sul de São Paulo existir imortalizado inclusive nas músicas do Sabotage ele é nascido em Guarujá no litoral de São Paulo 26 anos indo para o Charles Tintin ele tem muito ainda o que evoluir a gente espera que ele consiga cobrir essas lacunas defensivas e aproveitar as oportunidades que ele tem principalmente no chão a gente vai falar na nota principal sobre alguém que não dá vacilo quando tem oportunidade no chão Tintin antes de continuar eu quero só registrar alguns comentários muitos comentários no YouTube que eu sempre esqueci de atualizar e aí acabo passando em branco o Bernardo Sarp comentou aqui e o futuro do Lawler na categoria mas não vamos comentar hoje viu Bernardo deixa chegar mas a gente até vai falar um pouco na categoria meio médio agora mas não sobre especificamente ficar falando do Lawler senão ele vai acabar se tendo muito deixa para um programa quando já tiver o próximo adversário dele definido mas vamos falar um pouquinho daqui a pouco sim o Beto Magno já registrei o Fernando Lewandowski também tinha deixado a presença registrada no Facebook o Dan Mendes comentou aqui Fox Sports é TV aberta nos Estados Unidos não a Fox Sports não é é que nem no Brasil TV a cabo só que a Fox é e esse evento foi na Fox os UFC Fight Night são na Fox Sports como vai ser no próximo sábado o Arlovski contra Barnett mas esse evento foi UFC on Fox a Fox é canal aberto na TV norte-americana então são menos eventos que tem no canal aberto evidentemente mas é um canal aberto o Fernando Lewandowski deixou um comentário também sobre a categoria futura categoria do meio médio vamos falar daqui a pouco o Jonas Greco comentou que a gente esqueceu de Jorge McDonald contra Michael Page no Bellator o Michael Page não vai sair de um lutador do livro que ele está pegando agora para pegar o Jorge McDonald acho que ele ainda tem muita gente para ele ir devagarzinho então tanta pena de botar ele contra um lutador mais ou menos que imagino que contra o Jorge McDonald vai ser tão cedo não chance nenhuma do Scott Cook que está tratando plumas o Michael Page jogar ele com o Jorge McDonald ele está de brincadeira eu sei que ele falou brincando aqui ele falou brincadeira boa noite It's Time sempre uma boa para o final de segunda obrigado o Jonas está sempre com a gente também ou seja no momento ele está rindo da minha cara que respondeu a séria a pergunta é mas olha a observação eu também estou rindo de vocês o Marco Antônio também sempre com a gente aqui sempre acompanhando ao vivo It's Time na noite de segunda-feira 10h36 da noite e por fim o Juan Macedo aqui né do BJG Fórum que nos faz companhia na MMA Decisions muito orgulho de outro site latino-americano ainda mais brasileiro fazendo companhia na MMA Decisions falando que está na escuta aqui muito obrigado aí Juan está sempre com a gente Juan abraço sempre com a gente Juan prazer é nosso Marco Antônio mandou aqui o Jim Miller finalizou o Charles Oliveira no leg lock na época era raro hoje em dia até o Pérez anda pegando o Charlinho mas ele só pegou o Charles o Pérez também porque o Charles está muito baleado o que a gente comentou Marco em condições normais durante a luta isso não aconteceu isso aconteceu porque no final o Charles estava baleado já muito copiado e o Charles é excelente pra finalizar mas não é impossível de ser finalizado não ele não é um grande defensor no grappling não é um cara que trava o adversário ele joga e deixa jogar ele vai ser finalizado mais vezes ao longo da carreira dele se ele continuar com esse estilo eu também acho até ia falar dele mas acabou que a gente não continuou desculpa Tintin eu esqueci é um pouco demais do mesmo a gente falar do Charles porque quebrou o copo aí Bruno não caiu a abridor da cerveja no chão Tintin tá tranquilo tá bom esse é um momento triste do podcast nacional inclusive aqui a recomendação a gente lica da noite estão tomando uma Hall Garden espetacular que eu achei por 6 reais a venda de tarde e comprei pra tomar na gravação do podcast diga gente em Charles do Bronx complemente a gente pra essa conta principal é porque fala de cerveja eu perco até a coordenação aqui a gente é um pouco demais do mesmo a gente analisar as derrotas do Charles do Bronx porque são os pecados são recorrentes né cara ele é um lutador que tem um estilo lindo de ver tem muita técnica muita habilidade mas falta ele mais consistência defensiva né isso ele vai pegar com a experiência e com bons treinos né não é de uma hora pra outra que ele vai se tornar o cara mais cuidadoso ele fez uma luta linda pra mim foi a melhor da noite sem muita dúvida eu achei injusto marcar esse bônus pro Jim Miller e Joe Lawson mas ficou a sensação como quase sempre fica perdão nas derrotas dele fica sempre a sensação de que ele tem talento pra ganhar desse cara sacou? ele tem talento pra ganhar do Anthony Pett mas falta pra ele encorpar o jogo dele falta pra ele deixar o jogo dele mais mais consistente pra ele conseguir fazer frente a galera da elite do peso ele ganhando o Miles Jury que é a elite da categoria ganhando o Jeremy Stephens que é a elite também mas é que ele bate no top 3 top 4 e não consegue entrar exatamente a elite dependendo do quanto você abrange de elite se você considera que elite são os 3 4 primeiros eles não são o Miles Jury e o Jeremy Stephens mas se você considerar que a elite são os 10 melhores sim eles são mas enfim eu acho que falta sabe o Charles é muito bom mas falta ainda coisa pra ele poder dar essa segurança de que ele vai fazer uma luta com chances reais de ganhar contra um cara contra os cobras como diria como diriam os mais antigos né Bruno é que não somos nós que somos jovens somos jovens somos jovens o Charles ele a gente sempre bate nessa tecla também eu lembro de podcasts aí em 2012 2011 a gente conversando aqui falando que ele precisa rever a mentalidade que ele tem com relação a treinamento né cara ele sempre parece meio blasé de que o que ele faz tá bom não precisa correr atrás de outros treinos não precisa correr atrás de outras habilidades a acrescentar no jogo dele o que ele tem é suficiente acho que essa postura aí ele revendo só vai trazer ganhos pra ele melhorias pro jogo dele seria uma boa que ele não não insistisse com esse tipo de pensamento não porque tá tá travando um pouco a ascendência dele na carreira é em 26 anos ele tem muito pra crescer ainda a gente espera que ele faça um intercâmbio de treinamentos aí realmente e continue dar esse passo a mais que falta chegar no pódio da categoria ali potencial e técnica pra isso ele tem é o que eu falei a impressão é que sempre que ele ó ele tem talento pra ganhar desse cara falta alguma coisa não é talento que falta sacou tá faltando pra ele ganhar essa galera talento ele tá lá Tintin grupo de colaboradores pegando fogo abraço pro Rui Klein tá na escuta Leandro Coco também na escuta chegando agora Felipe Biancardi e Bruno Costa perguntaram se dá pra ouvir o que você acha Tintin acho que dá ainda né o Bruno Costa continua em mais duas horas agora que estamos chegando no filé mignon agora chegaram na hora boa chegou chegou a falar da luta principal e do sorteio né Tintin vai pra um momento abraço aí pro Biancardi e pro Bruno Costa abraço também pro Arthur Malaspina pro Fernando Tassoli João de Céreos Laclete sempre na audiência Carolina Araújo Thaís Gonçalves o pessoal vai acompanhando ao vivo o podcast essa noite de segunda-feira 29 de agosto que chega pra falar da luta principal Diego Tintin da luta principal e pera 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 sorteio da luta principal Tintin o que você acha? tá boa é boa pra pra ficar deixar a luta principal como 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 merecimento como o filé mignon mesmo né é porque eu acho que eu ia deixar como ato derradeiro Tintin mas acho que é muito segurar audiência né é exatamente a gente não precisa disso pera pera acabou de chegar um whatsapp aqui de Alexandre Matos Bruno sorteio é a última coisa pra eles ouvirem até o final infelizmente Tintin vai ser a última coisa o sorteio quem manda é Alexandre Matos né quem manda é Alexandre Matos é Biancard chegou pro peão Biancard mas o Alexandre Matos aqui já mandou um scrap no Facebook no Facebook no YorCool o ST Matos determinou que não será agora scrap do Alexandre pintou aqui no Yor troubled dizendo que tem que ser depois da luta principal então vai ficar depois da luta principal entre Demian Maia e Carlos Kondich, ex-detentor de cinturão interino, muitas vezes desafiante, contra o Demian Maia, ex-desafiante da categoria do médio. Olha, todo mundo foi de Kondich, menos acho que o Guilherme Pontes, que foi de Demian Maia, na nossa palpite da equipe. E no momento que André Guevara ofende o Alexandre no grupo de colaboradores, um abraço aí pro André, é baita um momento, não posso traduzir as palavras aqui no ar. E mandem e-mails pra alexandre.com.br e reclamam. Tintin, Demian Maia entra como zebra pra maior luta da carreira dele, na categoria dos meio-médios, e meramente dois minutos, não toma nenhum soco de Carlos Kondich, praticamente, sai ileso de uma luta, grampeia o Kondich na grade, cai por cima, pega as costas, passa o Mata Leão, e um abraço, boa noite, que venha o próximo. Parece simples, Tintin. Parece fácil o que ele faz. E eu fico me perguntando, por que os outros não fazem isso? É algo tão simples, né? É algo tão... Vai, gruda, pega, passa, Mata Leão, acabou a luta. Como que o Demian Maia faz parecer tão simples, Tintin? Que homem, né, Bruno? Que homem, que homem. Cara, é engraçado, né, que eu lembro quando o Romário jogava, Bruno, que muita gente falava isso, né? Ah, o Romário não é esse craque todo que falam, né, cara? Ele só faz gol simples, ali da pequena área, aquele gol chutando de bico no canto, gol sem graça, num drible a oito antes de fazer o gol. E o cara, né, chegou no mil, né? Então, o Tostão fala muito isso, comentarista de futebol, craque da Copa de 70, ele fala que o craque, ele transforma o que é difícil em banal, em simples, corriqueiro. Esse é o dom do craque, né? Ele não precisa fazer gol driblando 25 todo jogo, ele precisa fazer gol todo jogo, né? Fazendo com que pareça simples. E o Demian faz isso, né, cara? Terminando só o paralelo aqui com o futebol, a grande qualidade do Demian no MMA é fazer com que pareça extremamente simples o que ele faz. Ele parece que está lutando ali sem fazer esforço. Muita gente falava do Anderson Silva, né, do balé violento, né? Tem alguns lutadores que têm essa característica de fazer tudo parecer um sincronizado, uma dança, de uma beleza artística muito bonita. E o Demian faz isso, é o balé agarrado, né, da luta, né? Ele faz tudo no momento certo, cada movimento dele, as pernas com os braços, com o tronco, com a cabeça, com qualquer outra parte do corpo dele, está sempre tudo em sincronia, é tudo movimento sem nenhum excesso ou falta, né? Não tem nenhum movimento ali excessivo ou que seja incompleto. É sempre muito justo, né, o que ele faz. Isso é de uma beleza para quem curte a luta como um todo, não só nocautes e qualquer outra coisa, é de uma beleza impressionante como ele luta sem demonstrar que está fazendo nenhum tipo de esforço. E ele pegou... Fala, fala, pode falar. Não, não, ia complementar, Tintin, que assim, o pessoal fala, ah, algum desavisado pode pensar, mas ele pegou o Condit aí, que é um trocador, que é um cara do Muay Thai, quero ver ele... O cara acabou de fazer a luta do ano, cara. Não, não só isso, o Condit não era finalizado por submissão desde 2006, em junho de 2006, quando ele foi finalizado para o Mata Leão também, pelo Pat Healy, aquele Pat Healy que passou pelo UFC também, foi passando no Strike Force e tudo mais, num baita evento, Extreme War Strong. É, foi antes do Condit lutar no WEC. Oi? Antes do Condit lutar no WEC. Isso, antes do Condit, não, o Condit na época ele estava lutando no Rumble of the Rock, on the Rock, Punk Crazy, sabe, no Japão, antes dele aparecer para o mundo no WEC. Então, ele é um cara muito difícil de se finalizar. E não é que o Damien se pancou ele, até porque eu não perfilou o Damien para finalizar. Pegou com dois minutos de luta. E aí, o pessoal às vezes não valoriza, Tim Tim também, o wrestling do Damien. Que não é aquele wrestling de pegar e jogar para... pegar no ombro para cima do ombro e jogar no chão. Só que é um jogo de pressão que ele consegue fazer, até porque ele fica grande para a categoria do meio médio. Ele era um peso médio antes, ele fica grande de meio médio, cortando o peso. E que, nesse momento da luta do Damien, no primeiro round principalmente, é o grande momento que ele leva a perigo. Porque ele já não é um cara novo, ele cansa. Corte peso, ele não é novo. A luta que ele faz demanda muito força, né? Isso, mas no primeiro round é a chance dele. Contra o Roy McDonald, para quem não lembra, o Damien teve um primeiro round muito bom. e parecido, ele conseguiu grampiar o Roy McDonald no primeiro round. Eu não lembro se ele acabou ganhando o primeiro round, mas ele foi um primeiro round muito bom. Ele ganhou, dominou no Grappler, no Roy McDonald, e depois acabou sucumbindo. Mas o Damien tem um primeiro round muito forte no Grappler. E se o cara não ficar muito esperto, vai ser nocauteado. e aí eu acho que as pessoas acabam nocauteado não, desculpa, finalizado. E aí eu acho que as pessoas acabam desprezando o Damien na trocação, por exemplo, quando a gente falou eu vou trocar. Então ele não se preocupou em circular, ficar longe do Damien. Se eu voltar contra o Damien longe, eu vou ficar longe, eu vou bater para cansar ele de longe, sabe? Eu vou evitar que ele chegue muito perto. Porque ele grampeia até de um jeito meio pedreiro, né, Tintin? Ele vai que nem um touro. Fica com que é soco ali... Eu acho que você falou do wrestling dele, eu acho que a gente no MMA, a gente usa muito o wrestling como sinônimo de jogo de quedas, sabe? Mas os movimentos que ele faz, a gente não vê na luta olímpica. A gente teve oportunidade de acompanhar nas Olimpíadas há pouco, eu não vi nenhuma queda na Olimpíada inteira parecida com a queda que ele deu no Conte. Ele foi para as costas do Conte e de lá ele levou a luta para o chão. Não é um movimento que seja comum no wrestling, não é uma queda de wrestling. É uma mistura, na verdade, é um grab. É muito no jiu-jitsu, ele dá a força de vontade que ele tem para levar a luta para o chão. Ele dá o jeito de levar a luta para o chão, independente. É, mas é técnica ali, porque aí ele vai grudar e pesar o corpo dele de um jeito que ele vai acabar caindo no chão junto com o Connit. Eu acho mais, parecendo até, a gente estava conversando esses dias no grupo com os colaboradores lá, eu estava conversando com o Guilherme Castro, se não me engano, que a gente estava discutindo sobre isso. Para mim, é uma queda de jiu-jitsu isso. É uma queda de aula de jiu-jitsu. Mas é, assim, elevada a um nível altíssimo, né, que pouca gente do jiu-jitsu leva para o MMA. Eu não vejo ele fazendo movimentos, é claro que ele treina o wrestling, mas eu não vejo esse tipo de movimento como um movimento de base do wrestling, sabe? É que, como não é um movimento claro de qualquer outra luta, de jiu-jitsu, de sumô, qualquer coisa do tipo, aí o pessoal elogia muito o wrestling do Damian atribuindo a essa arte as quedas que ele consegue, mas eu já tenho essa visão diferente. pra mim não é muito pela luta olímpica dele, não, pra mim é pelo jiu-jitsu. É, mas a moral da história é que ele é, o jogo de grappling dele é muito forte. Muito forte, Pode até ser que seja mérito do jiu-jitsu, mas o que eu quis dizer? Que o controle posicional dele é muito bom. Não é só, às vezes o pessoal pensa no jiu-jitsu, só na hora que vê a chave de braço, o triângulo, a homoplata, ele tem, pode ser, tá bem, vamos colocar só o mérito do jiu-jitsu aí então, se você quiser, não vou nem entrar nessa discussão, mas ele tem um controle posicional muito forte, muito bem feito sobre qualquer um que ele pega. É, e o controle posicional que ele exerce não é só quando a luta tá no chão. Ele consegue controlar a luta agarrada antes da luta ir pro chão. Ele já tá em pé grudado de forma que ele tá levando vantagem no grappling. Então, acho que essa essa característica dele é que facilita com que o jiu-jitsu dele, propriamente dito do solo, né, consiga prosperar porque ele sabe conduzir o grappling desde quando a luta tá em pé. E o Demi agora na categoria, Tintin? Vamos à grande discussão, aí o pessoal deixou algumas perguntas já aqui nos comentários, no Facebook também. Eu tô até repassando algumas perguntas aqui agora, até pra comentar que com perguntar se o doutor Eduardo Lula está na escuta, se respondemos sua pergunta sobre a questão do Charles pegar as costas, do Pérez e tudo mais. Se não respondemos comente que voltamos nela, mas enfim, outros leitores aqui já perguntaram, Tintin, ouvintes, sobre como fica a categoria agora. Categoria dos meio-médios, eu acho que o João Gabriel já ele resumiu muito bem no texto de matchmaking que ele fez, tá no site, tá no ar, quem quiser ler. Eu vejo alguns quadros aí, mas o Demi já falou que se derem o título pra ele, a chance ele aguarda o tempo que for e eu acho que é o correto na parte dele, com a idade dele já 38 anos não tem que ficar dando margem pro azar, se vão dar uma chance pra ele, espera e pega a chance. E aí o mais provável é o Tarão Woodley campeão sendo casado com o Stephen Thompson, vem de vitória sobre o Rory McDonald e sobre o Johnny Hendricks. Agora pode pintar um retorno de George St. Pierre, ainda mais com um campeão obtido com muitos como vencível, mais tranquilo pro St. Pierre, não é mais o maluco do Rob Lohler. Apesar do Tarão Woodley ter mostrado que não é nada, também não é muito flor que se chegue, mas tudo bem. Não é muito agradável levar uma patada naquela. Isso, mas em todo caso o George St. Pierre poderia voltar, enfrentar o Tarão Woodley e nessa o Stephen Thompson faria uma eliminatória com o Demi Amaya, por exemplo. E ainda tem o Rob Lohler ex-campeão nessa história. Tchim, boa sorte pra explicar o que você acha, o que tem que acontecer e o que vai acontecer na sua opinião. Bom, sobre uma volta ou possível a volta do GSP, eu já deixei minha opinião aqui alguns podcast atrás de que essa história tá me dando sono. Quando o cara quer lutar, ele assina o contrato e luta. Ele não fica um dia sim e outro também na imprensa dizendo, ó, vou voltar, uma luta com não sei quem me agrada, uma luta com não sei quem eu voltaria, se me pagar não sei quanto eu volto. Acho que isso aí pra quem quer lutar, né? Agora, quanto a divisão sem considerar um retorno do GSP, que pra mim não é nada sólido, então, acho que fica muito no campo da especulação mais mais abstrata, eu imagino que vão casar Taylor Woodley e Stephen Thompson, vão dar ao Demian a opção de esperar se ele quiser. Me parece que vai ser feito dessa forma. E parece, parece não, com certeza pela declaração dele ao final da luta que o Demian prefere esperar do que fazer mais um camp cansativo na idade que ele tá e achar perder essa oportunidade que ele já tem extra-oficialmente ali garantida. É, imagina, tem que pegar um Rob Lawler nessa altura do campeonato ainda, né? Pois é. Nem valendo o título. É, exatamente. Agora, isso pode mudar com a volta do GSP? Pode, eu acho que não tá tão próximo assim, mas pode. E a outra opção lá que o João até falou, é, caso o GSP volte, o Demian lutar com ele. Eu acho se rolar o GSP voltar, acho que ele vai lutar pelo cinturão e vai mudar o velho, a velha rasteira na galera que tá ali na disputar o título e o UFC vai ter intenção se isso acontecer de casar e Schiffen Thompson contra o Nehemiah. Não sei se, muito injusto pra mim, mas não sei se seria legal pro Demian, acho que ele não aceitaria, mas pode ser que ele não tenha muita escolha, que aí ele teria que esperar duas lutas pra ter a chance dele, né? Não sei, tudo depende mesmo do GSP definir a situação dele e eu acho sonolento ficar falando de uma situação que de um lutador que se declarou aposentado e fica nesse se chove não molha e se volta ou não volta. Eu, Tintin, faço suas palavras as minhas, eu odeio discutir suposição, então eu odeio fazer uma discussão com base no churro. Bruno, se for pra discutir suposição, a gente vai falar assim, a suposição que a gente vai fazer é o seguinte, tem o Demian Mai e tem o Schiffen Thompson, qual dos dois vai lutar pelo título? A gente vai fazer uma suposição aqui, mas é uma suposição concreta, né? Isso, isso, desculpa, então, eu odeio fazer uma suposição aleatória sem fatos nenhum que pra sustentar ela. exato, é muita especulação, é uma especulação muito alta. Na época de janeiro, assim, que não tem jogo de futebol na TV, as caras ficam especulando um monte de bobagem, todos os times da notícia, né? Quem chega, essas coisas, então, é muito difícil. Vai vendo futebol, né? Isso, eu odeio, o mercado da bola, eu odeio. Eu odeio, eu odeio essas matérias. Eu odeio, eu odeio elas. Abraço pra todos os editores aí de periódicos esportivos. Então, o que a gente tem hoje é isso que você falou, Dindinho, a suposição com fatos concretos é, nós temos o Damian Maia e temos o Stephen Thompson. Stephen Thompson fez muito mais para merecer, com toda a razão do mundo, deve ter o title shot contra o Tyron Woodley, Damian Maia deve ficar esperando e o Rob Lawler, pra quem tá perguntando, deve ficar, deve ter uma lutinha pra se recuperar, né? Devem dar, depois de tanta pedreira que deram pra ele, devem dar uma carne mais mansa pra ele se recuperar na categoria e já volta ali pro top 5 pra ficar no bolo perto do título de novo. Então, voltando o GSP, sim, ele fura a fila de quem quiser agora o que ele quiser, mas não dá pra gente trabalhar com essa possibilidade por enquanto. Se tivermos notícias mais concretas e fatos que apoiem isso, a não ser de fortes boatos dizem que o GSP vai voltar, que a gente escuta faz mais de um ano e não acaba virando nada, a gente volta a discutir esse tema. Tintin. Enfim, o Demian surpreende e nunca achei que ele ia se reinventar a essa altura na carreira, Tintin. E ficou muito feliz de ver a emoção genuína dele, né? Nossa, que arrepiante. Ele no final da luta chorando aí copiosamente, então muito legal ver a reação do Demian na luta. o Demian aqui de São Paulo, né? Vamos ver se eu convenço o Alexandre a gente dar um pulinho na Academia do Demian e bater um papo com ele, né? Seria legal também. Seria muito legal. Um cara ótimo de papo. Sempre entrevistas muito bacanas que ele dá para a imprensa. Cabeça boa, né? Um cara bem lúcido. Vamos ver se a gente consegue um contato com o Demian Maia aqui em São Paulo para trazer um material legal para vocês na M6 Brasil TV. Quando não está inscrito, se inscreve, clica ali, está assistindo pelo YouTube, clica em inscrever ali e garanta que você não perca nada que João Gabriel G promete programa novo de fim de semana, hein, Tintinho? Variedade. Variedade. Não, não. E eu estou prometendo nenhum projeto que você não está sabendo que eu quero que saia do papel que é o Boteco do Tintinho. Está igual o SBBB, cheio de projetos. Um deles é o Boteco do Tintinho, um programa sobre nada no qual ficaremos uma hora no ar falando sobre qualquer coisa. Falando groselha. Um baita programa, né? Então, em breve, novidades da M6 Brasil TV. Não podemos deixar de perder esse programa. Exatamente, exatamente. Nath, Tintinho, bate papo com você, porque eu acho que a maioria do nosso público gostaria de ouvir. Agora, o que eles mais gostaram de ouvir é o sorteio do presente. É a musiquinha do peão. Peão, tem sorteio para vocês. Chegou o aval do patrão para sortear aqui, que não é o Silvio Santos, é o Alexandre. Senhores, quem não está no colaborador e se inscreva. Agosto vem aí e nós vamos sortear já na começo de agosto mais um presente com barra M6 Brasil. Conhece. Na verdade, você tem que se inscrever para querer ajudar o site a se manter. O presente é só um bônus que a gente dá para vocês todo mês para agradecer todo esse legítimo apoio que vocês dão ao site se manter no ar. Não saiu do ar mais nenhuma vez, né, Tintinho, o site desde que trocamos de servidor aí. É verdade, é verdade. Esse servidor caro, novo aí, não saiu mais do ar o site. Então, está valendo muito a pena o apoio de vocês, a gente fica muito feliz por acreditarem no projeto. E o prêmio desse mês que chega para fechar o mês de agosto, é um prêmio, a gente discutiu muito o que ia ser, já teve livro, teve boneco, tem boneco e livro para sortear para a frente, mas o Alexandre deu uma ideia muito boa que eu achei muito legal também, que nós vamos sortear uma assinatura de três meses do EI Plus, o Esporte Interativo Plus, que para quem não sabe é o serviço digital do Esporte Interativo, que ainda acessa 24 horas a todos os conteúdos ao vivo, onde quiser, nos canais do Esporte Interativo, que inclui o Esporte Interativo Max, o Max 2, o Esporte Interativo que vocês sabem que no mundo da luta é quem detém o direito de transmissão do One Championship, que hoje é o maior evento da Ásia, que tem o, talvez o melhor meio médio, com certeza o melhor meio médio fora do UFC hoje, fizeram que agora tem o Warren McDonald, enfim, que é o Ben Askren lutando lá no One Championship, campeonato que vale chute na cara de quem está no chão, não é, Tintin Cruz? Saudosistas do Pride, ou para quem não viu o Pride lá, vale isso? É uma regra esquisitíssima, que vale o tiro de meta desde que você peça autorização para o juiz. Não, parece que mudaram, Tintin, parece que depois da polêmica que deu, desse esquisitice, agora está Open Bar, parece, a Volts, agora é a Volts. Está fazendo 800 o chute na cara. É legal, para quem nunca viu, para quem não acompanhou o Pride, acompanhar o One Championship é muito legal, tem ainda também o Legacy, que é um principal evento de prospectos nos Estados Unidos, os campeões do Legacy, vão para o UFC, quem vai para o UFC vai para o Bellator, vai ter evento legal para acompanhar também, tem alguns eventos menores. Ô Bruno, outra coisa importante é que vira e mexe, Alexandre Matos está comentando alguns eventos no esporte interativo. Isso que eu ia falar, Alexandre Matos é um comentarista periódico do esporte interativo dos eventos de luta também, então assim, eles promovem toda a parte de lutas tirando o UFC que todo mundo já acompanha, que é muito legal e vale a pena e a gente sabe que o esporte interativo infelizmente não está em todas as TVs hoje, não é Tintin? Eles entraram na NET agora, que aqui em São Paulo pelo menos é o maior distribuidor de televisão a cabo, mas tem muitos canais, tem muitas operadoras aí pelo Brasil que não tem o esporte interativo, então acho muito legal para quem não conhece o canal poder conhecer. Saiu uma notícia hoje que vai entrar na Sky em setembro. Isso, então eles estão tentando entrar em todos os canais de TV a cabo e antenas pelo Brasil, enquanto isso você pode te conhecer e ainda falando de outros esportes, o nosso público sempre acompanha outros esportes, eles detêm direito de transmissão da NFL, então para quem não tem ESPN pode assistir a NFL que está começando agora, inclusive em Médio, no próximo mês futebol americano começa dia 11. Liga dos Campeões da Europa o último ano foi exclusivo do esporte interativo, quem não teve não viu basicamente, então fica a oportunidade da Champions League que está começando a fase de grupos agora também e mais importante de tudo, né Tintin? Copa do Nordeste. Série C e estaduais nordestinos, né? E a Copa do Nordeste também. Copa do Nordeste, Copa Verde, a Copa do Nordeste já acabou por esse ano. Está começando Série C e Série D que é a open bar de cenas lamentáveis, né Tintin? Nossa, a melhor coisa. Para quem nunca viu um jogo de Série D, jura, é impagável, sábado à tarde, vale a pena ficar de olho e dar umas risadas. As arenas modernas do futebol brasileiro. Muito gourmet, Totalmente gourmet Então, Tintin, a gente vai sortear aqui. Oi? Vamos para o sorteio? Oi? Vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio, vamos para o sorteio. O sorteio passou para voltar, explicar como é que a gente faz. A gente exporta a lista do apoia-se de todos os colaboradores para o site random.org, quem quiser pode entrar no site para conhecer como é que funciona, que é o mais famoso de sorteios aí de internet que são feitos. A gente exclui os nomes de quem já ganhou, então, se eu não erro de cabeça, o Vitor Khaled, Thiago Kiu, Aurinha Dantas... Não, Thiago não, Thiago não. Thiago não? Ah não, o Thiago participou do podcast, foi o Biancard que ganhou. Biancard, Aurinha e Vitor Khaled. Isso, o Thiago é muito rico já, não precisa de prêmios. Thiago é riquíssimo, já pode comprar todos os bens aí, acho que não precisa de prêmios. Enfim, a gente exclui o nome de quem já ganhou e exclui também o nome dos bens. Mas na nossa tabelinha já está marcado lá quem já ganhou. Isso, isso, inclusive, já tirou quem já ganhou, já tirou também os membros da equipe e, inclusive, Thiago Kiu, manda juiz, me persegue. E eu queria, eu quero saber também, o Rafael Oreiro e o Gabriel Carvalho, que já são da equipe e vão continuar no sorteio também, eles estão aqui no sorteio, Tintin. Temos que ver isso depois, hein? É verdade, deixa no sorteio, mas depois a gente... Depois a gente vê. Vou dar um play aqui, como é que funciona? Eu tenho que dar aqui o botão aqui de sorteio, clicar no enter para dar o sorteio, enquanto isso, vamos ficar com a nossa música do sorteio, né? Então, todos, por favor, prestem atenção que vai girar o baú. Gira o peão. Agora, aquele problema técnico fenomenal, né? Para dar aquele anticlima maravilhoso, né? Quem está acompanhando ao vivo, né? A gente preza pela qualidade técnica, né? E semana que vem, se Deus quiser, não teremos mais, gente. A gente tem um baita problema técnico aqui agora, enquanto eu vou arrumar esse problema técnico, porque vai sair o sorteio ainda hoje, né? O pessoal deve estar achando que é tática de suspense, não é mais, viu, pessoal? Deu cagada aqui mesmo. Nada é. Não é culpa minha. Vou dar um jeito de arrumar isso daqui. Tchim, quero seus pitacos rapidíssimos, né? Que estamos com o tempo estourado. Sobre o UFC Fight Night Arlovski versus Barnett, evento que tem Andrei Arlovski e Josh Barnett com o cara de Pride 2005 no evento, no luta principal. e tem também Alexander Gustavsson contra Jan Blachowicz num duelo entre europeus aí, um evento que acontece, né? Em Hamburgo, na Alemanha, na Barclay, Barclay e Card Arena em Hamburgo. Tchim, rapidinho, seus pitacos, se quiser falar do Bader e do Latifi, acho que é meio desnecessário. Enquanto isso, eu vou acertar o peão da casa própria para o sorteio do prêmio aqui. acho que o Arlovski está numa fase mais sólida do que o Josh Barnett, está vindo aí um pouco mais de regularidade, teve algumas vitórias interessantes no UFC, nessa volta dele, enquanto que o Barnett luta muito pouco, não tem se apresentado bem, jogo até favorável a ele, nessa luta contra o Arlovski, mas eu aposto minhas fichas no Arlovski por conta de vir com uma certa regularidade nos últimos anos, enquanto que o Barnett não está na mesma situação. E o Gustavsson com o Blakowicz? Para mim, é muito favorito contra o Blakowicz, que é um lutador médio, de médio para bom, tendo uma carreira até decente no UFC, mas não acho que seja o suficiente para assustar ou causar qualquer tipo de problema para o Gustavsson, que é um dos cinco melhores lutadores da divisão, sem sombra de dúvida. Outro destaque que eu queria dar nesse evento aí, cara, é a primeira luta do Carte para Eliminar, a luta que abre os trabalhos lá na Alemanha, que é a estreia da venezuelana Verônica Macedo, que é uma grafinha, Bruno. Baita análise técnica dela, hein, Tintin? Ficarei de olho. Eu nunca a vi lutando, não, espero que seja uma grande lutadora, mas ela é uma graça. Tintin, um eventinho mais xoxo, convenhamos, um evento na Europa mais uma vez não vai entregar aquele card bacana, até pelo, pelo menos, acho que o grande destaque técnico da noite vai ser a volta do Gustafsson, mas enfim, pelo menos volta à Alemanha, que é um palco que o UFC já fez alguns eventos para dar uma publicidade do UFC por lá, mas um cardzinho. Você tem o horário do card aí, gentinho? Não, mas enquanto você arrume o sorteio, eu vou caçar isso aqui, mas por enquanto ainda não. O sorteio já está na agulha aí? Cara, baita problemas técnicos daqueles que inesperados totalmente pela produção aqui, o espetáculo de cenas lamentáveis, acho que vai ter que ser sem o peão, o Felipe Biancardi justo vai chorar de tristeza. Bruno, o evento da Alemanha vai começar meio-dia, a primeira luta do card preliminar. Então, o card principal vai ser lá pelas três da tarde, um baita evento, baita horário, pelo menos a gente vai dormir cedo, mais uma vez, vamos ver quem vai fazer a live aí, mas que deve ter com certeza no sábado, o pessoal de ressaca da sexta-feira à noite fazendo a live. Tintin, é com pesar que eu informo que vamos sem peão, Tintin. Não tem problema, pelo menos a parte do sorteio você já arrumou aí, né? É, exatamente, já arrumei, não, já fiz aqui, inclusive, o sorteio, já estou com o resultado na tela aqui, mas a placa de som aqui da mesa de som deu um chabu espetacular aqui, não tenho a menor ideia do que está acontecendo. você tem aí por acaso o Tintin Fácil no computador, o YouTube para jogar o peão no baú da casa própria? Ah, posso providenciar, posso providenciar aqui, mas não. Então, eu aproveito e dou o meu pitaco sobre o evento como você tenta providenciar aí, certo? Um evento que tem um card diminuto, perto do que a gente já viu, o principal, quatro lutas só, um card principal ainda meio pesado, com duas lutas de meio médio e alta de pesos pesados, o André Lovski, acabando esse conto de fadas que ele viveu de quase disputar o cinturão dos pesos pesados, para voltar mesmo à sua realidade com o Josh Barnett, que parece que prefere jogar Magic do que lutar MMA nessa altura da carreira, o Josh Barnett, que, para quem não sabe, baita jogador de Magic, aquele jogo de cartas, e ele que já foi pego até com esteroides de cavalo, super sutil, então, o André Lovski, depois das um, dois, três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas dele, enquanto dessas quatro no UFC, caiu na real com a derrota para o Miotic e depois para o Wolverine ainda em 2016, em maio, a luta que deu o title shot absurdo para o Wolverine. Tintin, temos o pião? Roda o pião! 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 Santeia o pião! Roda o pião! Roda o pião! O pião! Roda o pião! Roda o pião! Roda o pião do Silvio Santos descrevendo a cidadã que está sendo sorteada. O direito é a narração do Silvio Santos. Tintin vai lá, vai lá parou o peão, Tintin? parou o peão peço desculpas ao Felipe Biancardi por não ter sido aquela qualidade do peão hoje o peão mais triste que nós tivemos o pessoal adorou a participação do Silvio descrevendo aqui temos a senhora que mora no interior do Piauí vai ser a casa própria baita momento vamos ao que interessa, ao prêmio senhores, lista feita vamos ao top 3, é muito importante o top 3 porque vem a lista aqui que aparece os 10 primeiros para a gente, o top 3 é muito importante porque não mostra nada, Tintin mostra quem quase ganhou, mas não ganhou nada é só para deixar o cara com raiva em terceiro lugar ficou o Miachi dos Anjos nosso colaborador direto lá de Parintins do norte do Brasil ficou no quase, meu companheiro líder, meu Deus, líder, sem clubismo em segundo lugar Daniel Mendes Daniel Natave ficando com a famosa medalha de prata que aqui não vale nada e nem ganha medalha e o vencedor da assinatura de 3 meses do E-Plus que vamos entrar em contato para com a mulher como será feita que poderá desfrutar desse serviço som de emenda da TV a cabo hora que quiser no seu ar ou ao vivo é o nosso queridíssimo Fanini Silva ae grande Fanini Fanini que é da Bahia, né Bruno? Oi? Salvador da Bahia Exatamente Fanini que é da terra boa lá da Bahia já ia falar embora Bahia mas vai que ele possa aliás de 4 prêmios 2 para a Bahia, né? 2, né? Aurinha Dantas é da Bahia também, né? Fanini e Fanini Exatamente Então um abraço para o Fanini aí sorteado sai com o prêmio do mês de agosto dos colaboradores ficando com com a assinatura de 3 meses do E-Plus Alexandre Matos irá até a sua residência Fanini em Salvador para levar um cheque gigante com a assinatura, né Tintin? É Aquele cheque bonitão Exatamente Peço desculpas Da fim do verão da Globo aquele cheque Peço desculpas aos problemas técnicos se Deus quiser a última semana com esses defeitos de áudio e tudo mais e problemas de som e que semana que vem senhores novidades se tudo der certo aí vocês serão surpreendidos na próxima semana com o podcast It's Time em novo formato se não na próxima semana na outra mas novidades vem aí agradeço a todos vocês do Apoia-se por ajudarem a gente isso que faz o podcast e o site do MMA Brasil crescer tanto Tintin deixe seu boa amante para o pessoal para o Fanini e para o Alexandre Matos que deve estar bravo que não deu certo o pior Bom, primeiramente Alexandre Matos deve estar socando a parede na firma dele lá se estiver ouvindo que ele é um cara que preza pela perfeição e tudo que não tivemos aqui hoje foi a perfeição né Brunão só o final no peão do baú acho que é verdade mas com todas as nossas imperfeições esperamos termos oferecido um bom programa uma boa hora e meia de divertimento para vocês para que sempre nos cobram que não deixamos passar em branco o podcast a gravação necessária para preencher essa já essa rotina na vida da galera que curte nosso site que é ouvir semanalmente nosso podcast tive muito prazer mais uma vez aqui em fazer a gravação com o Bruno e espero que vocês tenham gostado do resultado parabéns Fanini você merece você é um cara que sempre contribui lá no nosso grupo de colaboradores com boas participações com boas discussões fico feliz que você tenha ganho e até a próxima para todos um grande abraço é hoje a gente um pouco desfalcada a gente vai desculpa também o Pedro preso no trabalho o João voltou aos estudos que parece que não dá para viver do Meme Brasil ainda então a equipe um pouquinho desfalcada hoje mas semana que vem o Alexandre já volta e vai acabar o horário noturno dele de vizinha noturna na firma e ele consegue voltar aqui ao podcast para participar com a gente toda segunda-feira o Fannini parece que não ia ouvir ouvir ao vivo hoje né Titi parece que ele ia ouvir gravado ele falou que vai ver o S.O.P. é estão sugerindo para a gente aqui que se ele estiver dormindo que a gente ligue na casa dele acorde ele sabe você ganhou aparece o Gugu na casa dele liga para a casa dele e bota só a musiquinha do peão rolando exatamente vamos mandar aí a equipe o E.T. e Rodolfo na casa do Fannini para acordar ele obrigado vocês ficaram com a gente até às 11h20 da noite dessa segunda-feira você que escutou a qualquer horário durante a semana obrigado também por ficar essa 1h40 com a gente acompanhando o podcast It's Time o podcast It's Time volta na próxima segunda-feira 9h da noite se não for 9h, 9h15 não é pouquinho mas acho que segunda-feira vai ter que ser pontual fiquem de olho no site vem pré-evento do fim de semana também vem mais sorteio de prêmio no site já entrando no mês de setembro e colaborador no ar também com a gente nas próximas edições fique de olho no MMA Brasil se inscreva no nosso canal curta a página do Facebook um abraço até a próxima Tchau Tchau